Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Eu sempre falo que dentro de você tem um gênio que está prestes a ser despertado. Você só precisa cutucar o gênio. E como que você cutuca o gênio? Com o método como estudar. Todos nós precisamos de um método para estudar do jeito certo. Tem muita gente que estuda de qualquer jeito. Ah, professor, mas será que esse método serve pra mim? Também serve. Sabe por quê? Porque o método é apenas um caminho. Opa, hoje a gente vai ter uma trilha sonora de uma serra aqui acompanhando a nossa aula. Mas não tem problema. O importante é você prestar atenção em mim. Vamos lá. O método é um caminho com balizas. E eu falo que esse método tem estratégias, tem táticas e tem técnicas. Estratégias que organizam a sua mente, táticas que organizam o seu ambiente e técnicas que organizam o seu momento presente de estudo. Só que esse método você vai fazer do seu jeito. Mas esse método, esse caminho, você vai seguir com os seus passos, com as suas pernas. Você vai seguir do seu jeito. O que significa isso? Significa que o método é uma forma de você personalizar o seu estudo. E isso vai acontecer, sobretudo, por meio do DASH. O DASH é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo. Lá nós temos 96 questões que avaliam 96 aspectos dos seus hábitos de estudo e da sua forma de estudar. Depois que você responde essas 96 questões, eu faço um comentário específico para cada uma das cinco respostas possíveis que você pode ter escolhido na hora de responder cada uma dessas 96 questões. Então você vai receber um relatório, uma análise minuciosa, personalizada. Juntando o método com o DASH, que é essa análise personalizada dos seus hábitos de estudo, você vai ter um método personalizado. Você vai conseguir saber exatamente o que usar do método, o que não usar do método. Como que você faz isso? Como que você faz aquilo? do seu jeito próprio, conforme a sua necessidade, conforme as suas características pessoais. Então, alguém fala assim, Ah, professor, mas esse método pode servir para fulano, mas não serve para mim. Serve para você. Por quê? Porque ele é um método elástico. Ele é um método que, por exemplo, na hora de você fazer o horário, não significa que lá tem uma planilha com horário para você preencher. Não, eu não sei como que é a sua vida. Como é que eu vou ter a pretensão de dar uma planilha de horário para você preencher? Não, não é isso. Eu simplesmente vou te falar, Olha, se você trabalha e estuda, você tem que fazer um horário mais ou menos assim. Se você trabalha, estuda e ainda faz cursinho, você tem que fazer um horário mais ou menos assim. Se você sente sono de manhã, mas não sente sono de tarde, você tem que fazer um horário assim. Se ao contrário, se você está desperto de manhã, mas sente muito sono à tarde, então você tem que ajustar o seu horário dessa forma. Então, eu te dou todos os elementos para que você consiga adaptar o método como estudar às suas necessidades. Se você quiser conhecer um pouquinho do método como estudar, basta clicar no link que está aqui embaixo. Clica no link, cadastra o seu e-mail que você vai receber o e-book com 72 dicas fantásticas que vão levar o seu estudo para um outro nível. Combinado? Então, o que eu queria te falar hoje sobre o método como estudar é isso. O método como estudar é um método que é personalizável. Ele é feito exclusivamente para você. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.